A reportagem da Zona Oeste está pronta? Vamos jogar aqui para o pessoal ver. Você vai ver, o Caio entrou ao vivo direto de Guaratiba. Você vai ver como que foi a noite de ontem e a manhã de hoje para os moradores, principalmente ali do Jardim Maravilha. Teve gente que perdeu praticamente tudo. E não é a primeira vez não. Veja. O Fábio agora, ele vai tentar chegar em casa. E é assim, ó. É levantando a calça, se arriscando no meio dessa água suja para poder chegar até o imóvel dele. É o que muitos moradores daqui passam também toda vez que chove forte. Ninguém faz nada. A gente vive nessa situação de abandono toda época de chuva. É uma angústia, é um sofrimento. As pessoas começam a levantar seus móveis, começam a dormir mal porque ficam aguardando se a água vai subir ou não. A rua é a Novo Brasil. O bairro é Jardim Maravilha, aqui em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O temporal dos últimos dias deixou o local assim e a chuva não deu uma trégua. Você percebe que em vários locais aqui a situação é essa. Para sair, você tem que colocar uma bota. Tem muitos moradores aqui que sequer conseguiram sair de casa para poder ir trabalhar. A chuva não para hoje, ainda está chovendo fino e a situação é essa. Foi feita uma dragagem de qualquer maneira lá atrás no Rio. Uma dragagem que não tem início nem fim, não chega de lugar nenhum, mas que não vai resolver. A gente precisa daqui da drenagem, uma galeria de água pluvial, galeria de esgoto, rede de abastecimento de água, o que a prefeitura realmente nos prometeu. A gente precisa de coisa concreta e não de maquiagem mais. Essa outra rua aqui é a Ronda Alta, também no mesmo bairro. Você percebe que ainda existem muitos bolsões d'água ali. O mato já quase ocupa a via porque o serviço público também não vem. E aqui à esquerda do vídeo você percebe que tem muito lixo. Isso porque como as ruas estão alagadas, o serviço de coletada com lume também não funciona. E toda vez que a água sobe, esse mesmo lixo vai ali para as galerias de esgoto, ajudando a entupir ainda mais a situação aqui. Choveu fraco ou forte, rua, laga e vocês vivendo os transtornos. Vivendo isso, carregando o menino no colo ou pedindo ontem mesmo. Eu cheguei com o meu menino da escola, tive que pedir o outro para vir passar ele dentro da água porque não tinha onde passar. Presta atenção nessa senhora. Está também com a galocha ali, está indo, tendo de passar no meio da água para poder seguir para casa ou para a igreja nesse exato momento. Essa rua aqui é a Cachoeira Alta. E a situação é essa, não tem cachoeira aqui, mas tem ainda muita água. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aí. Olha isso aqui. É a situação que o pessoal vive. E a casa do Velber é aqui em frente e ainda está alagada. A gente percebe tudo que já foi perdido aqui dentro do imóvel. Ele já tinha feito esse batentezinho aqui, olha, está vendo aqui? Esse batente aqui, justamente para que quando a água subisse não pudesse entrar. Mas foi com tanta força que ela veio entrando, invadiu o imóvel e aqui dentro você já vê todo o estrago, né? A cama foi colocada para cima ali no tijolo e outros objetos de dentro da casa. A água foi tomando tudo, destruindo tudo, uma situação de perda. A casa dele aqui, a água foi tanta na hora do temporal e depois foi ficando aqui dentro, que geladeira, fogão e outros utensílios acabaram sendo destruídos por causa da força da água. Você virando ali, consegue mostrar que o forno de micro-ondas também foi estragado e já não tem mais como utilizar. As panelas estão largadas assim. E os mantimentos que tinham na casa, o pouco que eles conseguiram ainda retirar para tentar salvar, estão aqui em cima. Chegou essa semana, mas me pagaram com água dentro de casa. Pergunta aí, ele chegou como? De barco aqui para você, não? Chegou. Só pode. Você e sua família estão aonde? Estão abrigados aonde? Porque não tem condições de ficar aqui, né? Estão morando na casa dos amigos, né? Morando na casa dos amigos porque não tem condições de ficar aqui, né? Sem condições.